Bom, o Léo está aqui na sala, o Lauro está chegando, e aí fica registrado para o pessoal que vai vir aí para o Master 4, debates mais filosóficos. Estou lendo aí, vou botar o link, tanto na sala como também no vídeo que vai falar sobre esse assunto, um cara chamado Funda Filosófica, um americano que faz debates filosóficos, tem uma discussão muito interessante, e aí que eu digo, a gente vai trabalhar com torneiras muito mais limpas se a gente for fazer uma discussão filosófica. Óbvio que a gente fica muito difícil pegar um texto de um autor como esse cara e começar a trabalhar em cima dele, mas esse cara faz um resumo e você vai ver que todo o debate que a gente faz hoje sobre propósito, sobre discussões, sobre felicidade estrutural, felicidade conjuntural, está ali na filosofia. O Sartre falando de felicidade por si e para si, o Kierkegaard falando sobre ética, é espírito ético, espírito estético e espírito religioso. Então ele faz essas duas pontes, que você faz uma relação entre o estético, essa coisa do abstrato, do cara que vive na lua, e o ético é o cara que vive com o pé no chão, e ele diz que tem que haver uma relação entre o cara do pé na lua e o cara do pé no chão, em que ele vai propor um espírito religioso, não religioso no sentido de Deus, mas um espírito religioso no sentido de você ter algo que te apaixone. É muito interessante essa discussão, uma coisa que te apaixone. E aí a pergunta que ele vai, aí vai fazer uma discussão sobre até onde você vai pelo seu propósito, até onde você vai por essa fé em você mesmo. E aí ele faz uma discussão sobre aquela ideia lá dos judeus, que o cara pega a criança e Deus manda matar, e na hora de matar o anjo não deixa o cara matar, mas ele ia matar. Então é um debate assim, até onde você vai apostar na tua crença pessoal? Eu li uma coisa parecida com isso do Spinoza, o Spinoza fala de beatitude, e eu percebo em vários conflitos que eu tive comigo mesmo, no momento que eu percebi qual era o meu caminho e que eu tinha que fazer um caminho, o meu caminho era muito mais difícil, faltava, em alguns momentos eu tinha um lado muito mais estético do que ético no sentido de viabilizar, o ético aqui é da sobrevivência, de viabilizar essa sobrevivência, de viabilizar o meu projeto. Mas até onde eu iria para isso? Até onde as pessoas que estão aqui vão viabilizar esse projeto? E aí o cara fala da autenticidade, até onde você vai bancar a sua autenticidade? Até onde você vai questionar o Zeca Pagodismo? O que você está disposto de abrir mão para isso? Então eu vou colocar o link aqui, agora no grupo, e vou botar também no vídeo para o pessoal que vem depois, quem ouve espanhol bem, o cara fala um espanhol razoável, americano fala espanhol, dá para entender, ele fala devagar, então é um espanhol bem aceitável e é uma discussão bem legal, mostrando que o Kigarad tem aí uma coisa bem interessante para a gente nessa discussão de autonomia, de evolução, etc. E a gente sai desse mimimi às vezes que está aí meio intoxicado, meio poluído. É isso. O que vocês dizem?